Sometimes you feel a weak, feel your care inside, wake still up And I'll see you next time Então, vamos lá, sem perder tempo, vamos entender o que está acontecendo, porque o EA FC 24 está para sair, já está aproximando muito do seu lançamento, já vimos basicamente todas as notícias, informações e trailers já sendo disponibilizados, e já foi o suficiente para deixar a maioria dos fãs muito empolgados com o que está por vir aí, né, cara? E com certeza a EA Sports está fazendo um trabalho bem legal, mas o mais importante é quando nós estaremos, de fato, jogando o jogo, né, rapaziada? Que é o momento mais esperado de todo o lançamento, muito mais do que os seus trailers e suas novidades, é quando sim o jogo chega para todos os fãs poderem estar desfrutando ao máximo deles. E como vocês sabem, já foi confirmado que a data oficial do seu lançamento é no dia 29 de setembro, então faltam cerca de 11 dias ainda para o jogo ser lançado oficialmente, é claro que quem tem acesso à versão Ultimate, que é a grande maioria dos jogadores, consegue ter o jogo alguns dias antecipadamente, né, cara? Só que todo mundo quer saber como é que faz para jogar antes, né, cara? Porque esperar até o dia 29 ninguém merece. Esse dia 29 vai demorar ainda cerca de 11 dias, então, cara, com certeza, já tem gente que vai jogar até hoje, só para vocês terem ideia. Como assim, mano? Já tem gente que já vai ter acesso hoje ao jogo completo. Sim, rapaziada, quem não sabe, a EA Sports selecionou uma lista de influencers, sim, influencers que estarão recebendo a versão completa do jogo hoje. Sexta-feira, sim, sexta-feira já tem muitas pessoas, muitos influenciadores já terão acesso ao jogo, né, cara? Ao jogo e poderão sim estar desfrutando ao máximo do EA FC 24. E isso eu acho bem legal, né, cara? Porque muitas pessoas já poderiam estar trazendo conteúdos, trazendo opiniões e já as primeiras expectativas e impressões para você estar pensando em comprar o jogo, né, cara? Então, sim, influencers já estão recebendo o jogo hoje, pode falar para mim, ah, Manelba, e eu que não sou influencer, o que eu faço, né, cara? Se eu não estou recebendo o jogo hoje, em plena segunda-feira, eu quero jogar o jogo antes do dia 19, antes do dia 29, eu, por exemplo, que não comprei a versão Ultimate, né, cara? Simplesmente, quem não sabe, já de alguns anos, a EA Sports não trabalha mais com essa prática de lançar versões demos, né, cara? Versões demos que, consequentemente, saiam duas, três semanas antes do jogo ser lançado oficialmente. E eles constantemente liberavam essas versões gratuitas, onde eram versões bem limitadas, onde tinham acesso a bem poucos recursos do jogo, somente a maior partida rápida, um modo bem inicial do Ultimate Team, e também acesso a oito times apenas, né, cara? E a EA Sports não trabalha mais dessa forma, agora você que paga a EA Play mensalmente, você terá acesso a 10 horas antecipadamente do jogo completo, vocês terão 10 horas de gameplay do jogo completo, tá, rapaziada? E quem pagar a EA Play pode ser aquele mês inicial, que custa R$ 6,90, você já vai sim estar apto a baixar o EA FC 24 para 10 horas de testes. E quem não sabe também, quem já paga ou quem vai estar pensando em pagar para ter acesso a essas horas antecipadas, estará recebendo o jogo sexta-feira agora, tá, rapaziada? Então se você quiser, é estar pagando aí o EA Play para estar recebendo o jogo antecipadamente, você não precisa ter comprado o jogo, tá, rapaziada? Então você pode falar, mano, eu que não comprei o jogo ainda, estava querendo testar para ver se vale a pena comprar, você só pagando a EA Play, você tem acesso a essas 10 horas para você tirar a sua opinião, se vale a pena comprar ou não, eu recomendo até que você faça isso, mas se você já comprou, tudo bem, pega essas 10 horas para você matar a ansiedade, matar a vontade de estar jogando o jogo, E você que ainda não comprou e espera essas 10 horas, paga a EA Play, paga os R$ 6,90, então se você já pagou o primeiro mês, paga os R$ 20, joga essas 10 horas para aí sim você ter uma opinião um pouco mais bem informada, para aí sim se vale a pena não você pagar os R$ 400, R$ 500 que a EA Sports está pedindo na sua nova versão. Mas basicamente é isso, tá, rapaziada? Para que vocês tenham curtido a dica, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela fortalecida, para dar aquela moral, não esqueça também de se inscrever no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma informação que temos para trazer para vocês, nos próximos dias relacionados a EAFC, PES e Fútbol, UFL, só que aperta tudo aqui no canal, eu fico indo por aqui rapaziada, até a próxima e falou! E aí E aí